Consegue enfeitiçar esses homens? Só preciso de um minuto. E aí? Quer me mostrar o quê? Que sou tão poderosa quanto você. Prova? Viu só? Você é poderosa, eu também. Não preciso de você. Eu só quero ser sua amiga. Agora tire esse chale horroroso. Você tá maluca? Quem me deu foi a Steve. Ela deve ter um estoque no porão dela com outros 20 iguais a esse, pra distribuir quando precisar agradar alguém. A Steve nunca faria isso. Tire o chale. Jogue no caixão. Deixe morrer a parte de você que é apenas uma imitação de outra bruxa morta. Dê vida a você. A única e verdadeira Misty Day. O showzinho acabou, garotos. O showzinho acabou, garotos.